Kyle Schmeine, ex-campeão do mundo esqui, morreu aos 31 anos. Kyle Schmeine morreu, aos 31 anos, este domingo, dia 29 de janeiro, numa avalanche no Monte Akuba-Nurikura, em Negano, no Japão. O esquiador norte-americano foi uma das duas vítimas mortais desta avalanche, que tirou a vida também a um cidadão austríaco. A Mountain Gazette refere que Schmeine estava acompanhado por outro esquiador profissional. Adamo, que sobreviveu, e com o fotógrafo da publicação, Grant Gunderson, que descreveu o momento como o seu pior pesadelo. Segundo o fotógrafo, a avalanche foi provocada por outro esquiador e Kyle Schmeine foi lançado a 50 metros do local, ficando soterrado pela neve. Segundo o ESPN, o outro esquiador, Adamo, passou 25 minutos debaixo da neve. Mas conseguiu sobreviver. Foi aberta uma investigação ao ocidente. Kyle Schmeine foi medalha de ouro no Campeonato Mundial de Schiffreer Stylies no Boer de 2015, tendo abandonado as competições internacionais em 2018. E aí E aí E aí E aí